Música Para mim, devemos, próximos dados, necessidades, a arte que nos apresenta as resoluções e conclusões finais. Na arte eu vejo cada intervenção e recomendação do senhor administrador. Na minha solicitação não é recomendação, é concessão final. A primeira coisa que eu queria dizer é que em 2016 consegui receber uma mota de três rodas. Depois recebi aquela mota e a mota já nos ajuda a apoiar as crianças em fazer compra, comprar gás e doutor lixo. Nós comandões de água potável, quando a água acaba no TAC, ligamos na administração. Normalmente vamos esperar a água no TAC, então aquela mota já nos facilita a capturar água. E eu já orientei a secretaria para, se puder chegar a um modelo, que qualquer uma da lenda que é da administração, que preencha, e vai ficar todo o mecanismo de prestação. Toda ação tem sempre um constrangimento. Então nós na cena da execução orçamental temos encontrado, mas isso repetidas vezes, vários constrangimentos, é que quase todos os meses, nos finais do mês, é uma correria, mas isso não depende da administração, isso depende, na verdade, do Ministério das Finanças, que também depende de alguns trâmites legais, que tem que atribuir qualquer província, a província manda para a delegação, a delegação manda para o município. Então é um certo processo um bocado complicado e acontece sempre nos finais do mês e nós temos prazos a cumprir para a sua execução. E quase todos os meses, repetidas vezes, temos tido constrangimento, porque se não remeter as ordens de saque a tempo ao banco, corremos o risco de não, corremos o risco de um banco não rececionar as nossas ordens de saque e, concomitantemente, isso se reflete nas ações que um ordenador de despesas leva a cabo. Então nós temos registrado isso como um grande constrangimento, isso na execução da ordem financeira. E como é que estão nas questões das infraestruturas, já para fazer um balanço desta terceira fase da explotação? Olha, a dizer com relação às infraestruturas que estão a decorrer da melhor maneira possível, daquilo que já são os projetos em curso, eu vou me referir principalmente sobre as obras que estão a decorrer na 5ª avenida. É uma obra de reabilitação profunda. Quando é que terminará? Onde a sua conclusão estava prevista ou está prevista para o final do mês, estamos praticamente no final do mês, mas acreditamos que até o mês de novembro a obra estará concluída. Já se vê os traços daquilo que são os efeitos, tanto a nível da própria via, que nessa altura há um troço que já está, que os alcoolistas já podem substituir, e o outro troço que está a ser terminado agora, que é da rotunda da FIAGO até a Domínio da Procurso. Lei dos Contratos Públicos procedeu à abertura do concurso público nº 1, através do anúncio no Jornal de Angola nos dias 10 e 14 do mês de setembro, nos termos do artigo 69 da mesma Lei dos Contratos Públicos. O presente concurso visa dinamizar a realização do interesse público, incentivar a concorrência dos agentes econômicos, melhorar o controle da despesa pública, o crescimento inclusivo e o combate aos monopólios. Tevindzinga, aptos para informar.